Vamos lá, mais um Tira Dúvidas, que não é exatamente um Tira Dúvidas, porque eu estou respondendo a um texto que foi colocado no vídeo Luthier Tira Dúvidas 149, da Ana Rita Braga. Ela mandou em dois vídeos aqui. Primeiro é, eu comprei um e estragou ainda com as cordas originais, descolou o cavalete. O segundo é, olá, eu comprei um violão Michael VM925 pela internet, eu não tinha como comprar presencialmente. Veio muito bem embalado, coisa de primeira, mas o cavalete descolou ainda com as cordas originais. Eu comprei pela internet porque moro na zona rural e não tem luthier para mandar para o conserto. Tenho 16 anos. Ana, primeira coisa, é importante entender quanto tempo faz que você comprou isso, porque eu acho que você consegue acionar algum tipo de garantia. Se você comprou pelo Mercado Livre, por exemplo, você consegue recorrer. Se você comprou pela internet, eu acho que vale sim entrar em contato com a loja e explicar o que aconteceu. Para ver se eles te enviam um outro violão ou se pelo menos eles se dão ao trabalho de encaminhar isso para a Michael e efetuar o reparo. A terceira opção, entrar em contato com a Michael e explicar a situação. Acho que nenhuma empresa quer ficar com a imagem manchada do instrumento quebrando algum tempo depois de ser desembalado novo da caixa. Então, eu te recomendaria entrar em contato. Então, se tiver garantia aonde você comprou e informar o corrido, se a garantia já tiver vencido, vai escalando isso. Tenta entrar em contato com os órgãos, vamos dizer assim, que eu falei, para você tentar uma solução, uma vez que você não tem um luthier para levar para o reparo. E, sinceramente, acho que se não foi mal utilização, não tem que levar você para o reparo e arcar com isso. Se foi um problema de construção, conversa, explica com calma e tudo vai ficar bem, tá bom? Então, depois, se puder, volta aqui e conta para a gente como essa história acabou, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ficar interessada nesse caso, tá bom? Um abraço, boa sorte aí e qualquer coisa me procura no que eu puder ajudar e eu te ajudo, tá bom? E obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da For Hands Luthier e explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo.